Galera palmeirense, novo parceiro do canal, a construtora CPF Pai e Filhos. Eles são aí de Jacareí, interior de São Paulo. Reformas em geral de qualidade e segurança. Eu recomendo para vocês. Aqui no primeiro link do comentário fixado, vai estar o link do Instagram deles. E vá lá, tá vendo essas fotos aí na tela? Vá lá no Instagram da CPF aí e sigam eles e confiram o belíssimo trabalho dessa grande construtora CPF Pai e Filhos. Eu recomendo para você, novo parceiro do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão. Então deixa aí o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador nesta sexta-feira. Porque amanhã, corra meus amigos palmeirense, amanhã mais um sorteio amanhã às 20 horas. Lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Um sorteio de mais uma camisa oficial para todos os apoiadores deste mês, meus amigos palmeirense. E no dia de hoje, o amigo Caetano José apoiou com 50 reais e terá 7 nomes na lista. A amiga Maria Elísia apoiou com 20 reais e terá 3 nomes na lista. E o amigo Gessi Rodrigues dos Santos apoiou com 40 reais e terá 5 nomes na lista. Muito obrigado aos três amigos palmeirense por apoiar, ajudar o canal Verdão Campeão neste momento complicado. E concorrer à camisa oficial. Então, boa sorte para os três. E você, vai ficar de fora? Vai ficar parado? Vai ficar aí vendo aí mais um apoiador ganhar uma camisa e você perder a oportunidade? Vire apoiador agora. O Pix está aqui embaixo. Com 10 reais você terá o nome na lista. 20 reais, 3 nomes na lista. 50 reais, 7 nomes na lista. Você ajuda o canal Verdão Campeão e concorre uma camisa oficial, meus amigos palmeirense. Acredite, você pode ganhar. Então, galera palmeirense, para tudo. Porque está chegando aí mais uma rodada de campeonato brasileiro. E essa rodada é muito importante para o nosso grandioso Palmeiras. Palmeiras que joga domingo fora de casa contra o Atlético Paranaense. E o Palmeiras precisa vencer este jogo. Precisa quebrar uma sequência de... Olha bem, só no campeonato brasileiro já são seis jogos que o Palmeiras não vence fora de casa. São três derrotas e três empates. Juntando com o Libertadores e Copa do Brasil, jogando fora de casa. São oito jogos que o Palmeiras não vence fora de casa. Isso é inacreditável. Eu acho que isso nunca aconteceu aí na era Abel Ferreira, meus amigos palmeirense. Para você ter uma ideia, a última vitória do Palmeiras fora de casa foi aquela goleada por 4x0 no Atlético Mineiro. Lembra? Faz tempo, hein? Então o Palmeiras precisa voltar a vencer fora de casa. E que seja domingo aí, porque essa vitória, como eu venho falando a semana inteira, essa vitória será muito importante. Amanhã tem um jogo decisivo que é muito importante. Vamos ficar de olho. Vamos dar aquela secada Botafogo e Fortaleza, meus amigos palmeirense. Qual é o placar ideal para você para essa partida? Um empate, uma vitória do Botafogo, uma vitória do Fortaleza. O ideal para mim é um empate e vitória do Palmeiras no domingo, meus amigos palmeirense. No domingo tem Flamengo e Corinthians, Mulambada e Gambazada. E aí, afundar de uma vez a Gambazada na zona de rebaixamento? O empate ou até uma vitória da Gambazada e o Palmeiras ganhando iria se distanciar de um adversário aí grande, que é o Flamengo também? Ou a rivalidade com a Gambazada é mais forte e ver os caras se afundando, podendo ser rebaixado, é melhor ainda, meus amigos palmeirense. Então, coloca aqui qual é o resultado ideal para essa rodada, meus amigos palmeirense. Botafogo e Fortaleza, Flamengo e Corinthians, meus amigos palmeirense e vitória do Palmeiras no domingo, né? Porque não adianta nada acontecer o resultado ok para o Palmeiras e o Palmeiras não fazer sua parte domingo, meus amigos palmeirense. Volto a falar, o Palmeiras está descansado, o Palmeiras está treinando, se preparando só para essa partida e o Atlético Paranaense jogou ontem, meus amigos palmeirense, e o jogo já é domingo. Então, o Palmeiras tem que vencer essa partida, pelo amor de Deus, meus amigos palmeirense. Então, deixa aí o seu like, vire apoiador, acredite, você pode ganhar essa camisa, o sorteio já é amanhã. E mande o seu áudio para o programa das 7 horas da manhã. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra!